Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula, meus amores? Então vamos lá! A nossa aula de hoje é na área de Matemática e Ciências da Natureza, o tema As Constelações. O céu sempre chamou a atenção dos povos e cada um deles tem uma história sobre a criação das estrelas. Vamos conhecer algumas? Vamos lá! Eu trouxe dois tempos. O primeiro é um conto africano, a origem das estrelas. As Duas Mulheres e o Céu No começo dos tempos, a distância entre céu e terra era bem pequena. Não passava da altura de uma girafa. Certo dia, numa aldeia africana, duas mulheres estavam com seus filões amassando grãos de trigo. As duas não paravam de falar. Era uma fofoca atrás da outra. Uma delas, empolgando-se muito com o falatório, levantou o pilão tão alto que fez um furo no céu. Tão animadas com a conversa estavam as duas mulheres que não ouviram o grito. Acontece que não parou por aí. O espaço celeste começava a ganhar furos e mais furos, porque as duas mulheres, de tão empolgadas com a conversa, não perceberam que os seus filões rasgavam no céu e continuavam a gritar. Lá em cima, o tapete azulado chorou, berrou e nada adiantou. E finalmente, tomou uma decisão. Assim não dá mais. Vou me afastar da terra o máximo que puder. Subiu, subiu mais alto que pôde. Quando chegou lá no topo do mundo, sossegou. Aqui está bom. Ninguém mais vai conseguir me furar. Todos os furos que as duas mulheres fizeram nunca mais foram fechados. Os africanos dizem que esses furos podem ser vistos diariamente durante a noite. E são as estrelas do céu. E o outro conto que eu trouxe é um conto indígena da nação Bororó. Como surgiram as estrelas. Há muitas luas atrás, algumas índias foram colher milho para fazer pão para os seus maridos. Um índiozinho seguiu a sua mãe. Um índiozinho seguiu a sua mãe. Um índiozinho seguiu a sua mãe. Eu tô falando muito rápido ou que melhorou? Ninguém me avisou. E as meninas ficam dizendo que eu falo, eu vou devagar já não. E agora mais um encontro, um encontro indígena da nação Bororó, como surgiram as estrelas. Há muitas luas atrás, algumas índias foram colher milho para fazer pão para seus maridos. Um índiozinho seguiu a sua mãe e ao vê-las fazendo pão, roubou um monte de milho. Chamou seus amigos e foram pedir para a avó fazer pão para eles. As mães sentiram falta do milho e começaram a procurar. Os meninos, depois que comeram o pão, resolveram fugir. Para que a avó não contasse o que tinha feito, cortaram-lhe a língua. Então fugiram para o mato. Chamaram o colibri, que é um beijatô, e pediram para que amarrassem lá no céu o maior cipó que encontrasse. Assim foi feito e começaram a subir. As mães voltaram para Fibo para procurar o milho. Então perceberam que as crianças não estavam lá. Desesperadas, perguntaram para a avó o que tinha acontecido. Mas essa não podia responder. Então uma das mães olhou para o céu e viu os meninos subindo no cipó. As mães correram e imploraram para que voltassem. Mas os meninos não obedeceram e elas decidiram subir no cipó também. Mas os indiozinhos o cortaram e as mães caíram. As mães caíram no chão e foram transformadas em animais selvagens. E os meninos malvados foram punidos por sua crueldade. Como castigo, tiveram que olhar fixamente todas as noites para a terra para ver o que aconteceu com as suas mães. Esses dois contos mostram como dois povos diferentes, de lugares diferentes, bem distantes uns dos outros, imaginavam como surgiram as estrelas. Um conto africano conta que as estrelas do céu surgiram numa conversa entre mulheres que furaram o céu com seus pilões e empolgadas numa conversa. E esse conto da tribo Bororó fala que foram crianças desobedientes que foram castigadas, punidas por uma maldade que cometeram e foram obrigadas a de lá do céu, todos os dias, olhar em direção à terra. Essas crianças tornaram-se estrelas. E você? Já ouviu algum outro conto que fale sobre a origem das estrelas? Você já viu em algum livro de ciências, num livro de astronomia, num programa de TV, numa reportagem, algo falando sobre a origem das estrelas? Essas imagens são da nossa atividade anterior. Lembra que eu pedi para vocês observarem o céu em alguns horários? Isso mesmo. Essas são aquelas mesmas imagens. Vocês lembram o que são esses pontinhos brilhantes? Olha bem para essas três imagens que estão aí. Esses pontinhos brilhantes, o que eles são? Eles são o quê? Eles são as estrelas. Alguns desses pontinhos, como você pode ver na terceira imagem, tem o nome Júpiter. Júpiter não é uma estrela, é um dos planetas do nosso sistema solar. Nós hoje vamos falar sobre estrelas. No céu, durante a noite, nós podemos observar a Lua, alguns planetas, que daqui de onde nós estamos, podemos ver a olho nu, que isso significa, tem um telescópio. Nós podemos observar as estrelas, constelações. Às vezes, vemos um cometa ou uma estrela cadente. E sobre a estrela, nós vamos estudar sobre este nome. O que são constelações? Você sabe o que são? Você conhece alguma? Pois é. O que são as constelações, afinal? Constelações É um grupo de estrelas próximas umas das outras, tais como são vistas da Terra, e que, ligadas por linhas imaginárias, formam diferentes figuras e se distinguem, se diferenciam por nomes especiais. E aí, você conhece? Eu trouxe para você essas constelações. Nós temos uma cidade e o céu noturno. No céu noturno, nós temos os nossos pontinhos cintilantes, as estrelas. E, antigamente, muito antigamente, os estudiosos que se dedicavam a estudar o movimento no céu, os astros, tudo aquilo que estava ao nosso redor, da natureza, deram nomes a essas constelações. Aqui no Brasil, nós temos uma constelação chamada Três Marias. Aqui, do lado esquerdo da PROM. As Três Marias, você já conhece, mas você sabia que elas fazem parte de Órion, chamado O Caçador? Isso mesmo. As Três Marias, elas fazem parte de uma constelação muito maior, chamada de O Caçador ou Órion. E à direita, nós temos uma constelação que todo mundo no Brasil conhece. Nós temos time de futebol com esse nome, nós temos ele em algumas bandeiras, nós vemos em alguns emblemas, nós vemos o tempo todo no nosso céu. aqui do Brasil, essa constelação pode ser vista todas as noites. Sabe qual é o nome dela? É o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul, porque ele é em formato de cruz. E aqui estão os nomes das estrelas que compõem o Cruzeiro do Sul. A ciência que estuda os astros é chamada de astronomia. Estuda os astros, a origem do universo e a sua estrutura. Astrônomo é um cientista que estuda corpos celestes como os planetas, estrelas e galáxias, como as galáxias se formam, como eles surgem e evoluem também. Eles vão estudar o nascimento das estrelas, a evolução das estrelas, dos planetas e como as galáxias se formaram. Aqui é uma foto do nosso céu. Foto do céu noturno de Feira de Santana, Bahia, no dia 10 de julho de 2021, essa foto foi retirada às 19 horas e 16 minutos. Para onde você conseguiu essa foto? Nesse site. Fonte é o lugar onde a Pró fez a pesquisa. Estelarium Web Online Star Map. Você pode acessar esse site e ver o céu noturno, pode ver o avorecer, que é o amanhecer, você pode ver o anoitecer, o nascer e o pôr do sol. Você pode ver todas as estrelas, incluindo procurar o céu do dia do seu nascimento. Como estava o céu no dia que você nasceu? E aqui nós temos a maioria desses pontinhos, eles são as estrelas. Alguns, eles são os planetas. Esse S aqui é porque nós estamos na parte sul, nós estamos no sul. Brasil está no sul do planeta, está localizado na América do Sul e nós podemos ver as constelações dessa parte do céu. E aqui a Pró trouxe essa imagem de um observatório. O observatório é o lugar onde nós vamos para ver as estrelas, o universo, o espaço mais de perto. Lá tem os instrumentos precisos e específicos para que a gente possa ver mais próximo de nós a formação dos planetas, a formação das constelações. E aqui nós temos as constelações do Zodíaco. Capricórnio, Câncer, Aquário, Leão, Peixes, Ares, Virgem, Touro, Libra, Escorpião, Gêmeos e Sagittário. O horóscopo está no céu? Bom, a astronomia que é a ciência que estuda os astros, os corpos celestes, foi que fizeram as primeiras cartas mapeando as constelações. E as outras ciências que vieram depois, como a que estuda os astros para um outro fim que não seja científico, que é a astrologia, também utiliza as estrelas. Aqui o Observatório Antares, da nossa cidade. E aqui o Parque do Saber. A relação do homem com as estrelas é algo importante porque antigamente não existia como se localizar que não fosse pelas constelações. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles utilizavam as cartas estelares, os mapas celestes, e também utilizavam as cartas náuticas. Aqui nós temos a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil nós temos o verde, amarelo, azul, o branco, nós temos a faixa no centro falando ordem e progresso e também nós temos muitas estrelas. Na bandeira do Brasil nós temos algumas. elas representam os 26 estados e o Distrito Federal que é Brasília. Mas você já parou e já se perguntou por que que essas estrelas estão aí na nossa bandeira? E aí? Por que será que elas estão? As estrelas da nossa bandeira mostram o céu da cidade do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1889 às 8h30 da manhã. Isso mesmo. As constelações que estão no círculo azul central da nossa bandeira são as constelações que estavam no céu naquele dia. como é que as pessoas podiam saber se foi 8h30 da manhã e a gente só vê as estrelas da noite? É simples, meus amores. As constelações, os astros, eles continuam lá no firmamento. Então, através das cartas celestes, dos mapas celestes, as pessoas sabiam exatamente qual era a constelação que estava no céu naquele exato momento. Virgem, Cão Menor, Hidra, Cruzeiro do Sul, Cão Maior, Carinai, Triângulo Austral, Escorpião e Sigma Antax. Apesar de outras estrelas não serem visíveis no céu durante o dia, os astrônomos sabiam que elas estavam lá, justamente por causa das cartas e mapas celestiais. Aqui nós temos o Cruzeiro do Sul. A pró circulou na bandeira onde está a nossa constelação. É composta por cinco estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e o Espírito Santo. A segunda constelação, o Cão Maior, composta de cinco estados, Mato Grosso, Roraima, Rondônia, Amapá e Tocantins. A terceira constelação, composta por oito estados, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Triângulo Austral, composto por três estados, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Aqui nós temos Hidra, composta por dois estados, o Mato Grosso do Sul e o Acre. E agora nós temos essas três estrelas, constelações um pouquinho menor. Nós temos a Cão Menor, representando o estado do Amazonas, Carina, representando o estado de Goiás, a estrela sozinha na parte de cima do círculo, que é a estrela de Virgem, representando a constelação de Virgem, temos o estado do Pará. E a última pequenininha ali, o Octante, representando o Distrito Federal. Uma curiosidade, a maioria das pessoas sempre achavam que a estrela sozinha e única lá em cima na parte superior do círculo era o Distrito Federal, quando na verdade representa o estado do Pará. Além das estrelas e dos planetas, a Lua também é observada e tem as suas fases registradas, até mesmo nos calendários. Você sabia disso? Você já teve a oportunidade de manusear ou de observar um calendário em que constam as fases da Lua? Alguns vêm no Roda-Fé, outros vêm no Cabeçalho e ainda temos os calendários com todas as fases da Lua, mostrando a transformação de Lua cheia para Lua minguante, desse jeito bem específico, mostrando o desenho passo a passo da transformação nas fases da Lua. E aqui estão as fases da Lua. Crescente, ela vai recebendo a claridade do Sol até ficar cheia. Da Lua cheia, aí, o movimento da Terra e do Sol e da Lua vai diminuindo a claridade e vai ficando menos clara. O que que acontece? nós entramos na fase minguante, onde fica o risquinho menor. E aí, nós vamos para a Lua nova, aquela noite onde não tem luar. Nós podemos ver melhor as estrelas, as constelações, mas a gente não observa a Lua, porque nesta hora, a Terra está fazendo sombra na Lua. Isso mesmo, por isso que nós não podemos vê-la. as fases da Lua representam os diferentes aspectos em que podemos vê-la ao longo de um ciclo. Isso acontece em virtude da variação da sua posição em relação ao nosso planeta, Terra e ao Sol. A Lua apresenta quatro fases, como você viu no slide anterior. Lua nova, crescente, cheia e minguante. Cada uma dessas fases dura cerca de sete a oito dias. Isso mesmo, mais ou menos uma semana. Dependendo de quantos dias tenha no mês, nós podemos contemplar de quatro a cinco fases da Lua em apenas um mês. Por exemplo, nós estamos no mês de julho e aqui nós temos um calendário completo. O mês, os dias da semana, as datas e nós temos no rodapé as fases da Lua. Do dia primeiro, nós temos a Lua minguante e ela vai minguar, diminuir até se tornar Lua nova. Então, no dia nove, a Lua nova vai estar estampada no céu. Quando chega a Lua nova, é hora do Sol começar a iluminar a Lua e a claridade vai aumentando e aquela faixa da Lua que a gente pode observar vai crescendo. E aí, quando chegar no dia dezessete, no que vai estar no céu, a Lua na sua fase crescente, essa semana de sete a oito dias, vai aumentando o recebimento de luz do Sol. E o que vai acontecer com a fase da Lua crescente? Vai crescendo, 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 até se tornar Lua cheia no dia vinte e três de julho. Nós estamos na última semana de julho, aqui no mapa astral, celeste e no calendário, nós estamos chegando na última fase lunar do mês de julho. No dia trinta e um, o mês encerra com a Lua minguante. Todo na vida tem um ciclo. Nós nascemos, envelhecemos, reproduzimos, morremos, a natureza a mesma coisa, todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Tudo tem um ciclo. As fases da Lua, se você prestar bastante atenção, o ciclo também é assim. Domingoante, vai diminuindo até ficar Lua nova. A Lua nova é a Lua onde a gente não observa ela no céu. Então, o que vai acontecer? Agora, a iluminação que ela recebe do Sol vai aumentando para a gente poder observá-la. Aí vai entrar no ciclo crescente e vai crescer até ficar a Lua cheia. Quando ela está toda cheia, agora ela vai diminuir. Entendeu como é o ciclo da Lua? Domingoante até chegar na Lua nova. Da Lua nova, vai crescendo para chegar na fase crescente e depois aumentando mais ainda até chegar na Lua cheia. No dia 31 de julho, inicia a fase da Lua minguante. Aqui não é o calendário do mês de julho. Eu quero saber qual é o próximo mês. Se o mês de julho está encerrando, qual é o mês seguinte? Que mês vai iniciar depois de julho? O mês de agosto. Isso mesmo. Se julho vai terminar com a Lua minguante, qual será a próxima fase lunar? O mês de agosto vai ter a sua primeira fase da Lua e qual é o nome dela? Nós acabamos de ver que tem um ciclo. depois de minguante vem que Lua? Isso! Lua nova. A Lua minguante, a fase da Lua minguante vai diminuindo a claridade até ela ficar toda escura. Quando a Lua fica toda escura é a fase da Lua nova. O mês de agosto será quantas fases da Lua? você pode tentar ver a soma de sete a oito dias do ciclo ou você também pode observar diretamente no calendário porque esse calendário ele tem as fases da Lua. Nós vamos ter quantas fases? Quatro fases. Nova, crescente, cheia e minguante. E ali estão as datas onde iniciarão as fases da Lua. Ainda trabalhando com o calendário. Observe os calendários. O mês de julho, mês de agosto e mês de setembro. Quantos dias tem os meses acima? O mês de julho, tem quantos dias? 31 dias. E o mês de agosto? Também tem 31 dias. E o mês de setembro, tem quantos dias? 30 dias, muito bem. Olhando esses três meses, quantas vezes teremos Lua cheia? Observa no calendário. Cada calendário tem a fase da Lua para aquele mês. Mês de julho, mês de agosto, mês de setembro. Quantas vezes teremos Lua cheia? Vamos ver? Três vezes. No mês de julho, a Lua cheia começou no dia 23. No mês de agosto, será no dia 22. E no mês de setembro, no dia 20. Três luas cheias nesses três meses. Rafaela completa a idade nova em 15 de agosto e neto em 9 de setembro. Partindo da data de hoje, quantos dias faltam para o aniversário deles? Nós estamos no mês de julho. Quantos dias faltam para o aniversário de Rafaela? Se você tiver um calendário aí perto de você, se puder acessar o calendário do celular, fica bem facilzinho. Você pode contar de semana em semana, de dois em dois dias, de três em três, de um em um. Depende da estratégia que você vai querer utilizar. E ali, dia 9 de setembro, o aniversário de neto. Do dia 29 de julho ao dia 15 de agosto, nós temos 17 dias. E do dia 29 de julho ao dia 9 de setembro, nós temos 42 dias. Estamos encerrando o primeiro semestre do ano. Quantos dias faltam para o fim do primeiro semestre de 2020? Nós estamos na data do dia 29 30 31. Lembra sempre que a primeira data a gente marca, mas não conta. Vai contar a data seguinte. Faltam dois dias. Qual foi a data da independência da Bahia? A data da independência da Bahia nunca muda. O que muda é o dia da semana. E esse mês caiu em uma sexta-feira. A data é o 2 de julho. E em qual fase da lua estamos essa semana? Olha só, nós estamos no dia 29 e a lua cheia do mês de julho começou no dia 23 e termina no dia 31, quando a lua minguante surge no céu. Você já sabe que os homens antigos utilizavam a natureza, depois eles passaram a utilizar algumas ferramentas construídas por ele, sempre com o intuito de registrar a passagem do tempo, não é verdade? Então, vamos brincar um pouco para fixar o que aprendemos sobre a medida de tempo? Bom, aqui você vai responder verdadeiro ou falso, tá bem? Pronto. O tempo pode ser medido em minutos, horas e anos? Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Uma semana tem nove dias? As pessoas antigamente não conseguiam medir o tempo? Começa a semana na segunda feira, é verdade? Um ano tem mais de 365 dias? Podemos medir o tempo de diversas maneiras? O nosso calendário tem nove meses? A semana começa na segunda? Ai, e agora? fizemos sete pontos. E aí, você entendeu? Um ano tem 365 dias. E isso, os antigos começavam a registrar contando os dias, marcando em madeiras, nas cavernas. Eles contavam o nascer do sol e ao pôr do sol. toda vez que o sol despontava no horizonte e amanhecia, era um novo dia. Vamos voltar para a nossa aula agora. Pois, esse foi o nosso joguinho para a fixação do nosso conteúdo. Eu aguardo você na próxima aula. Um beijo e até lá. Tchau.